O governo pretende realizar no segundo semestre deste ano a 13ª rodada de leilão de áreas de petróleo. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga. A nossa preocupação é primeiro manter a indústria de petróleo, óleo e gás ativa, manter as equipes de prospecção mobilizadas e sinalizando claramente para o mercado de que o nosso potencial é grande, como realmente é, mas que nós temos uma política firme nessa direção e que, portanto, os investimentos são absolutamente saudáveis e corretos de fazer no nosso país. O assunto foi tema de uma das reuniões do ministro hoje, no Palácio do Planalto. O outro foi o cenário do setor elétrico. Segundo o ministro, a situação melhorou, mas ainda é necessário prudência. Braga afirmou que uma nova reunião será realizada no dia 27 de março para tratar do assunto.